Se me amam, obedeçam a Meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador para ficar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês saberão que eu estou no meu Pai e vocês em mim, assim como eu estou em vocês. Quem aceita os Meus mandamentos e obedece prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, Judas, não Judas Iscariotes, perguntou, Senhor, como será possível que mostre quem é somente a nós e não ao mundo? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês ouvem não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome ensinará tudo a vocês, e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. A paz é o que deixo com vocês. É minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dar. Não fiquem aflitos ou receosos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se me amassem, ficariam alegres sabendo que vou para o Pai, e Ele é mais poderoso do que eu. Eu digo isso agora, antes que tudo aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Não posso continuar falando por muito tempo, pois está chegando Aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se. Vamos sair daqui. milhões de reais. 6,00 a.m. Ceitos. . . Obrigado.